Música Reviver o passado nos faz viver o presente e assim projetar o futuro. A história do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado iniciou-se em 9 de setembro de 1965, quando a 4ª Companhia do então 13º Regimento de Infantaria de Ponta Grossa, Paraná, foi destacada para a cidade de Apucarana, a aproximadamente 360 quilômetros da capital Curitiba. Isto ocorreu em razão da necessidade de assegurar um efetivo controle sobre o nó rodoferroviário existente na região. Em 30 de setembro de 1968, a subunidade desvinculou-se do 13º Regimento de Infantaria, sendo esta a data de aniversário do batalhão. Em 15 de dezembro de 1970, foi inaugurado o atual acuartelamento. Em 2 de dezembro de 1971, a 4ª Companhia de Infantaria foi transformada em 30º Batalhão de Infantaria Motorizado. Em dezembro de 1986, o Batalhão de Infantaria Motorizado teve a sua subordinação transferida da 5ª Brigada de Infantaria Blindada, de Ponta Grossa, para a 15ª Brigada de Infantaria Motorizada, localizada em Cascavel, Paraná. Em 24 de maio de 2013, devido ao projeto de reestruturação do Exército Brasileiro, O 30º Batalhão de Infantaria Motorizado transformou-se em Mecanizado e sua denominação mudou para 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Teve a participação na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, Minustá, no ano de 2010, na pacificação do Estado do Rio de Janeiro, em 2011 e 2014, e também durante os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. No ano de 2020, por conta da atualização do Planejamento Estratégico do Exército Brasileiro, o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado iniciou sua participação na Força de Prontidão. Em 2021, participou dos estágios básico e avançado de Operações de Paz, sendo certificado pela Organização das Nações Unidas, estando habilitado para o envio de tropa em missões de paz futuras. Atualmente, o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado possui um efetivo de aproximadamente 600 militares, divididos entre Estado-Maior, Companhia de Comando e Apoio, 1ª e 2ª Companhias de Fuzileiros Mecanizadas. O 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado está subordinado à 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, sediada em Cascavel, à 5ª Divisão de Exército, localizada em Curitiba, e ao Comando Militar do Sul, sediado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O 30º tem por missão cooperar com a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, na área de responsabilidade do Comando Militar do Sul, por meio das operações de defesa de fronteira, da garantia da lei e da ordem, da manutenção da paz e das ações subsidiárias. O 30º tem como objetivo principal a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, e, basicamente, a formação do infante. Além da preparação de combatentes de alto nível, o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado tem como prioridade a integração com a sociedade e realiza essa aproximação abrindo as portas do quartel durante a realização de eventos em datas comemorativas, se fazendo presente nos grandes eventos cívicos junto à sociedade apucaranense, além de auxiliar nas diversas campanhas sociais da cidade. Com o olhar para o futuro, o 30B-MEC assume um importante papel na formação da nova geração. Tende a formar anualmente aproximadamente 180 soldados combatentes, contribuindo dessa maneira para a qualificação técnica, profissional e moral dos jovens apucaranenses. Orgulho de servir no 30.